Domingo 17 de junho, para a grande final Brasil-Tchecoslováquia, é o mesmo ambiente de festa com igualdade e excepções de licórdia. Uma boquista sua segunda Copa do Mundo, sem dúvida, com menos garra do que quatro anos antes, mas ainda uma realidade. Em todo caso, com oito dos vencedores de 1900, Pelé já sonhava com 1966 na Inglaterra. Legenda Adriana Zanotto